Santa Maria, Mãe de Deus, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém, Deus, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, ó Deus, ó Filho e ó Espírito Santo, sempre amém, receita agora e sempre. Amém, Deus, céu, Deus, amém. Seguimos, livrai-nos do povo do céu, levar as almas todas para o céu. Peço o poder, principalmente, desligar a vossa misericórdia. Amém. Re lynchui e discurrei-nos-nos-ão. Vamos lá para nossa família e dar-nos a paz. Amém.